O Mr. Sun Pergunta, tio Chico, tudo bom? Tudo bom, lindão Tenham dúvidas sobre usar Ou não mata cachorro Protetor de perna ou protetor de motor Tenho uma Titan 150 04 em 2004 E ando diariamente, gostaria de saber se vale a pena Questão de segurança Pois é, Mr. Sun Para sua moto Tem bons protetores de motor O que você tem que ficar atento, esperto É no parafuso de fixação Para esse parafuso, não ser aqueles parafusos Vagabundos que vem Que os protetores de motor hoje Antigamente não era assim Antigamente não era Mas depois de 2020 Tudo mudou, as empresas diminuíram Os custos, diminuíram a qualidade Dos materiais, isso é um fenômeno Pós Pandemia, isso é um fenômeno Muito notório Todo mundo botava protetor de motor A gente nunca ouviu relato De que quebrou o parafuso Do protetor de motor E empenou o chassi E o motor riou A gente não ouvia isso Às vezes isso acontecia Porque o mecânico não tinha colocado Travar rosca Alguma coisa do tipo Hoje não Hoje nós temos relatos De empresas que fabricam Protetores de motores Para motos pequenas e grandes Que o parafuso parte O parafuso dá pau Por quê? Porque diminuiu a qualidade A qualidade do material E é por isso que eu tenho evitado Indicar Mas no caso Da Titan Tente escolher uma marca boa Eu não vou indicar a marca aqui E você comprando Um protetor de motor Eu recomendo Para esse tipo de motocicleta Aquela motocicleta de trabalho Mas compre um bom protetor de motor Mas troque o parafuso Para um parafuso Vai numa casa de parafuso Fala com o cara Cara, eu quero o melhor parafuso De boa qualidade De aço inox Resistente Pronto Comprou lá o parafuso Na mesma dimensão Que você possa colocar lá fixado Pede para o mecânico Colocar com trava rosca Está tudo certo Mas não use esses parafusos Que vêm nesses protetores de hoje Esses parafusos não valem nada Eu tomei a decisão De não usar mais protetor Em nenhuma moto minha Que eu for comprar Todas que eu tenho Já tenho protetores de motor Antes da pandemia Com exceção da Himalaya Mas a Himalaya Quem faz os protetores É o pessoal da Rosarte Serralheria E é diferente Porque é artesanal Então o Marcelo Raposo É uma pessoa de minha total confiança Nunca tive problemas Com os produtos da Rosarte Está diferente E é artesanal Não é aquela coisa Em larga escala Então ele vai produzir Ele vai desenvolver Ele vai comprar o melhor produto O melhor parafuso Ele não vai botar nunca O produto vagabundo Lá nos protetores que ele usa E das outras motos que eu tenho Só protetores Antes da pandemia Então eu nunca tive problema Agora Novas motos que eu adquiri Quando eu for adquirir Eu não vou usar mais protetor de motor Eu vou botar no seguro Entendeu? Um beijo Mr. Sam Eu não vou usar mais protetor de motor Eu não vou usar mais protetor de motor